Aqui ó, Facebook, tá vendo aqui? Como se fosse bater um papo com alguém, conversar alguma coisa Ó, você vai vir aqui, aí vai carregar a página, clicar no vídeo ao vivo Aqui ó, tem uma câmera aqui em cima, você vai selecionar a câmera que você quer Entendeu? Outra parada, outro esquema, aqui ó, no computador, dá pra ver, eu tô usando uma mesa de som, ligada No cabo do meu microfone, vai entrar aqui ó, na entrada de linha, ó, o cabo da mesa, vai entrar aqui Na entrada de linha, aqui a saída do som do computador normal No seu toca-disco, o que que vai acontecer? Você vai botar o seu som como se tivesse num PC normal E você vai pegar a entrada do seu mix A entrada do seu mix, né, que entra como fosse pra sair por rádio, por som normal Você vai jogar aqui ó, na entrada de linha, o seu mix E vai funcionar lá normal Você vai fazer a mixagem tudo normal, vai sair o seu som, vai sair no computador Com uma entrada de linha, entendeu? Só você tentar fazer isso